Olha só que coisa linda esse filhotinho de tamando a mirim, tá? Um bicho comum, mas difícil de ver por ter hábitos noturnos e é por isso que normalmente esses animais infelizmente morrem muito atropelados. Foi o caso da mãe da Vitória. Como é um bicho que transita de uma área para outra em busca do seu principal alimento, que é o cupim, esse animal acaba muitas vezes sendo atropelado e o filhote como ele fica grudadinho na mãe ali, às vezes sobrevive e aí fica órfão. Infelizmente esse bichinho vai precisar de cuidados agora por toda a sua vida, até chegar à vida adulta no caso, né? Por ser um filhote e ainda em ser mamífero, ela depende de cuidados e uma alimentação especializada. Então 24 horas por dia vai ter pessoas assistindo ela, né? Dando atenção nessa questão da alimentação e também no desenvolvimento dela. Apesar desse tamanico aqui, as garras dela já são fortíssimas. Já dá para ver um pouco da pressão dela, eu já estou todo arranhado de estar com ela aqui, tá? E justamente essa garra aqui serve principalmente para quebrar os cupinzeiros e ela conseguir aí com a sua língua adaptada buscar esses cupins e se alimentar.